E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Davi Alex e sem enrolação, hoje é dia de falar tudo de positivo sobre o Mi 9T Pro. Esse aparelho que é sensacional e claro, já tem também vídeo aqui no canal falando tudo que eu não gostei sobre ele. Tá bom? Então você pode ver esse vídeo depois de ver esse aqui dos pontos positivos. Então, se você quiser saber tudo de bom que ele tem, se liga nesse vídeo. Vamos lá! E é claro pessoal, eu não poderia começar sem ser falando do design dele. Cara, eu gostei demais. Eu tive todas as cores praticamente, menos o preto e ele é simplesmente lindíssimo. Esse aqui no caso é o modelo branco, né? Que na minha opinião é o mais bonito de todos. Mas o azul, o vermelho, o próprio preto também é ótimo. Todos são super bonitos. E outra coisa que eu gostei bastante, já ainda falando de design e da parte externa dele, é porque ele é levinho. Ele tem somente 191 gramas, o que deixa ele bem leve, realmente fica bem bacana. E ele também é fininho, tendo somente 8,8 milímetros de espessura. Aqui na parte de trás da frente ele é de vidro, então ele é super bem construído. Aqui na lateral é de alumínio, então cara, a parte de design e construção é tudo muito bom. E aí, para proteger esse vidro aqui da traseira e da frontal também, aqui no caso da tela dele, a gente tem aqui o Gorilla Glass 5 pessoal. E todos os Mi 9T Pro já vem com capinha na caixa, aquela capinha preta que você já deve ter visto provavelmente no vídeo unboxing. Então, realmente na parte de design e assim a construção dele, é tudo impecável. Realmente é um top de linha nesse sentido, gostei demais, nem preciso me alongar. Sério, olha isso aqui. Outra coisa que eu simplesmente amei nesse aparelho é a tela dele. Olha que tela incrível. Não só porque ela é sem bordas, mas também porque ela é uma tela muito boa. A gente tem aqui um painel Super AMOLED, é uma tela grande de 6,4 polegadas, né? E é uma tela Full HD+. Cara, a tela dele é simplesmente incrível. Realmente esse fato de ser sem bordas, para mim, é uma vantagem gigantesca frente a outros concorrentes aí que não tem a tela inteira, né? Tem um notch, ou tem, por exemplo, como o iPhone 11 tem aquele notch gigantesco, né? Então, realmente, a tela dele é incrível. É uma tela que tem o modo HDR também e ela tem 403 pixels por polegada. Ou seja, tem uma definição incrível. Sério, sobre a tela dele, amei. Sem bordas, preciso falar alguma coisa a mais? Desempenho. E aí, Davi, como que é o desempenho do Mi 9T Pro? Pessoal, eu nem vou me alongar. Ele é simplesmente rápido, muito rápido, responsivo. Tudo é muito bom, tudo abre muito fácil. Tudo realmente é muito bom, sabe? Não tem negócio de travar. Você nem pensa e ele já abriu. Porque a gente está falando aqui do Snapdragon 855, que é um dos melhores chipsets, um dos melhores processadores da atualidade. E esse meu modelo aqui tem 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Então, não só ele tem memória interna grande, como tem também muita memória RAM. E aí, claro, se você quiser comprar a versão de 8 GB, vai ser ainda melhor. Você vai ter um desempenho por mais tempo aí, funcionando perfeitamente. 6 GB é mais do que o necessário. Você vai rodar qualquer jogo, qualquer aplicativo. Sério, é ótimo. Amei o desempenho dele. Perfeito. A tela sem bordas para jogar é ótima. Enfim, desempenho impecável. Se você quer um smartphone para durar muito tempo, Mi 9T Pro, com certeza, é uma ótima opção. Beleza? Outra coisa que eu gostei demais também foi a bateria e o carregamento dele. Aqui no tanque do Mi 9T Pro, a gente tem uma bateria de 4.000 mAh. E o carregamento dele é de 27 watts. Então, é uma bateria ótima. Vai durar o dia inteiro tranquilamente. Você chega ali no fim do dia com uns 30%, 40%. Pelo menos foi o que eu tive aqui no meu dia a dia. E o carregamento dele é ótimo também. Carrega muito rápido. Eu já falei lá no unboxing qual que é o tempo de carga. E carrega bem rapidinho. Vou colocar aí mais uma vez para vocês verem esse tempo. E realmente é uma bateria ótima. Carrega muito rápido. Dura o dia inteiro. Está ótimo. Não tem nada o que reclamar. Isso é um dos pontos mais positivos dele. É um smartphone top de linha que vai sim entregar ali um desempenho de bateria, uma duração de bateria muito boa. Diferente de vários outros concorrentes. Então, gostei demais. E como sempre, uma das coisas que vocês mais me pedem para falar nos smartphones é sobre as suas câmeras. E o Mi 9T Pro tem três câmeras aqui na traseira e uma na frontal. Aqui, aquela pop-up que provavelmente você já viu aí nos vídeos, né? Mas aqui na parte traseira a gente tem três câmeras. Sendo a primeira a principal de 48 megapixels, a secundária de zoom e a terciária aqui uma câmera ultra-wide. Aquela que simula tipo uma GoPro, né? E o que é que eu posso falar das qualidades das câmeras desse smartphone? Então, a qualidade é ótima, tá? De verdade, muito boa mesmo. Eu me surpreendi demais com as câmeras desse smartphone, principalmente com o Gcam. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então você pode baixar aí para o seu smartphone. E realmente fica incrível. Cara, eu me impressionei muito. De verdade, ele concorre ali pau a pau com outros smartphones bem mais caros. Eu vou fazer um comparativo aqui no canal dele versus o iPhone 11. Você vai ver que eu não estou mentindo. Ele fica realmente pau a pau, principalmente quando você coloca a Gcam. Claro, para vídeo não fica. Realmente, apesar dele filmar 4K 60, assim como o iPhone 11 e outros top de linha aí bem mais caros, ele não chega ali no mesmo nível. Ainda que a qualidade, sim, seja muito boa e tudo isso você já está vendo aí na tela. Eu gostei demais, sério. E a frontal também é ótima. De verdade, a frontal eu acho que chega ali a ficar pau a pau com outros smartphones tipo o iPhone 11. Pau a pau ali no nível de quase melhor, tá? Eu gostei bastante mesmo dos resultados dele, principalmente com o Gcam. Então, sobre câmera, gostei muito. É um smartphone super versátil, né? A gente tem três câmeras aqui de diferentes ângulos, né? Que você pode usar a ultrawide, por exemplo, para fazer uma foto de um ambiente aberto, de uma paisagem ou de grupo de pessoas. Tem a de zoom para tirar foto de alguma coisa mais distante. E a normal para fazer ali uma foto rotineira aí. Então, gostei demais. Sério, é muito versátil. Ele filma em 4K 60. Gostei muito. Sério, muito top. E para finalizar esse vídeo, eu queria te falar algumas das características que ele tem que eu gosto bastante. Ele tem dois chips, pessoal. Isso mesmo, você pode usar dois chips tranquilamente. Ele também tem entrada de fone de ouvido. Olha que bacana. Está aqui a entradinha de fone de ouvido. Ele também tem rádio FM. Isso mesmo, tem rádio aqui para você ouvir sem problema nenhum. E ele também é um smartphone que tem NFC e Bluetooth 5.0. Então, essas são algumas das características que ele possui. E para finalizar de vez esse vídeo, eu queria falar. Pessoal, esse aqui nada mais nada menos é, na minha opinião, o melhor smartphone custo-benefício até ali por volta de R$ 2.000. De longe. É muito top, realmente. Eu gostei demais desse aparelho. Estou até com pena de vender porque olha a beleza dessa obra de arte que a Xiaomi fez. Sério, é incrível. É um smartphone que vale muito a pena, sem dúvidas. Vai ter link aqui na descrição para você comprar. É um smartphone, realmente, que é um ótimo custo-benefício. Ele te entrega um conjunto incrível para um preço muito baixo. Com certeza, se um smartphone desse lançasse aqui oficialmente no Brasil, se eu não me engano ele lançou, não sei. Vai ter aí na tela alguma informação. Mas se ele lançasse, ele viria ali por no mínimo R$ 3.000 fácil, porque ele é um smartphone super completo. Não é aquele smartphone que entrega só desempenho ou só bateria. Ele tem um conjunto muito bom no geral. Então, recomendo demais. Está aqui o link na descrição de uma loja que eu recomendo muito, que é a Amazon Brasil. O estoque é aqui no Brasil, não tem perigo de taxa, você parcela 10 vezes sem juros. Então, é muito top. E eu recomendo muito esse smartphone, sério. Eu fiquei com medo de parecer um pouco fanboy, porque simplesmente eu amei esse aparelho. Não só porque ele é lindo, mas também porque ele é um conjunto sensacional. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que você tenha gostado. Veja também os pontos negativos dele. E claro, se você for novo aqui no canal, se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos e não perder nenhuma novidade aqui do canal, os comparativos, enfim. Lá no meu Instagram também eu posto muito conteúdo exclusivo sobre smartphones que eu ainda não mostrei aqui no canal. Até porque lá é mais fácil e mais rápido de postar conteúdo. Então, vai lá e é isso aí. Eu sou o Davi Alex, não esquece de se inscrever se você for novo. Um abraço, até mais e tchau!